Vida e morte de Francisco de Assis França. O cantor conhecido como Chico Sainz. Nasceu em Olinda no dia 13 de março de 1966. Chico era líder da banda Chico Siene na ação zumbi e só deu tempo de deixar dois discos gravados. Desde muito cedo Francisco de Assis preferia as rodas de Ciranda de Olinda. Anos depois o artista Chico Sainz lutaria por essa cultura popular. Participava de grupos de dança e hip hop no início dos anos 80 e tinha como influencia James Brown e Curtis Blow. Em 1991 juntou o hip hop com ritmos nordestinos e misturando o ritmo da percussão nascia o nação zumbi. Era o começo do movimento manguebeate. Chico Sainz foi um elo entre o passado e o futuro. Ele foi também uma ponte que conseguiu ligar Recife à vanguarda da arte pop mundial. Em 1993 fez uma rápida turnê por São Paulo e Belo Horizonte foi onde chamou a atenção da mídia e o disco da lama ao caos projetou a banda para o Brasil. Gilberto Gil chegou a dizer que o nação zumbi era a banda mais significativa que havia surgido naquele tempo. Em 2008 a revista Rolling Stone levantou a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira e Chico Sainz apareceu em 16º lugar. Quando numa tarde de domingo do dia 2 de fevereiro de 1997 morreu aos 30 anos de idade em um acidente de carro indo de Recife a Olinda. Seu carro se chocou com um Porsche, mas houve indícios de que um outro veículo tivesse fechado seu carro. Ele ainda foi socorrido na hora levado ao hospital mas não resistiu a causa da morte e traumatismo no crânio. No dia 3 de fevereiro no cemitério de Santo Amaro seu corpo foi sepultado. Mais tarde sua família receberia uma indenização de aproximados 10 milhões de reais da montadora Fiat que foi responsabilizada pela morte do cantor. Foi constatado falhas no cinto de segurança. Seu túmulo até hoje é o mais visitado por fãs e grandes admiradores da banda. Essa foi mais uma história. A história do cantor Chico Sainz e líder da banda Nação Zumbi. Obrigada por ter assistido até aqui.